O novo ponto comercial da APA Móveis, de quase 2 mil metros quadrados, os clientes vão encontrar 90% do mix de produtos do grupo, com preços que cabem no bolso, além de um ótimo atendimento. Segundo o diretor comercial da APA Móveis, Mário Jorge Abraão, a escolha foi para facilitar a locomoção dos clientes, principalmente neste período de pandemia causado pelo novo coronavírus. Para que a gente possa trazer ao nosso cliente uma melhor comodidade, em vista que nós temos um volume de venda nessa região aqui bem expressivo. Então, no momento dessa pandemia, nós estamos buscando estar mais próximo do nosso cliente. Com essa loja, com a vigésima loja do grupo, a gente consegue trazer esse diferencial, em vista da região que nós vamos conseguir atender com esta loja. Uma loja grande, uma loja climatizada, uma loja com 2 mil metros quadrados, uma loja que a gente tem 90% do nosso mix aqui dentro hoje. Então, nós conseguimos ali aliar comodidade, qualidade e, sem dúvida alguma, mais segurança com o nosso cliente. Outro diferencial da loja é também atender ao público atacadista e, principalmente, os clientes que chegam do interior, por meio do porto do Seasa. E essa loja, ela vem com essa pegada de atacado e varejo, exatamente por nós estarmos posicionados aqui na Bola da Suframa, é uma região que é um dos pontos de entrada da cidade de Manaus, aqui através do porto da Seasa, através da questão da BR-319 e, sem dúvida alguma, que a gente consegue atender vários municípios entrando na cidade pelo porto da Seasa. E essa loja, ela vem ao encontro também. O médio, pequeno, comerciante do interior do estado pode vir na nossa loja, sem dúvida, vai ter um preço especial, vai ter uma condição maravilhosa e a gente vai também conseguir atender os dois públicos. Então, o cliente hoje pode entrar na internet, pode comprar e, sem dúvida, a nossa compra hoje, na internet e na loja, nós estamos entregando com 24 horas. É um diferencial da nossa loja, é um diferencial da APA, para sempre trazer mais comodidade ao nosso cliente e, sem dúvida, deixar o cliente cada vez mais satisfeito. Há sete anos, na APA Móveis, o gerente Gessé garante que, na nova loja, o cliente vai encontrar os melhores preços da cidade. É com muita satisfação que nós estamos entregando mais uma loja para a população de Manaus, uma loja diferenciada de todas, uma loja muito bonita. E eu faço o convite a todas as pessoas que moram aqui nessa redondeza para comparar os nossos produtos e os nossos preços, porque vocês sabem que a APA Móveis, ela é a patrocinadora oficial do menor preço e você, com certeza, vai sair daqui com o produto que você quer comprar e com um preço excelente e outra, com entrega e montagem totalmente grátis. E quem aproveitou foi esta cliente, que comprou um colchão e um ventilador para suportar o calor amazônico. Está ótimo, comprei um colchão e um ventilador. O desconto está bom mesmo. Excelente.